o pessoal bem-vindos bem-vindas ao canal é do empreendedor nós mudamos o nosso nome de antemão quero dizer para vocês que esse QR Code que roda agora nos nossos vídeos que aparece na sua tela a partir de alguns vídeos atrás e esse que vai alguns que ainda vão vir são que é o QR Code ou o primeiro link da descrição que você pode estar nos avaliando pessoal é muito importante peço a vocês que avali a gente dá uma estrela lá faz os comentários é muito importante para que o nosso canal possa evoluir ainda mais eu peço de gratidão a vocês aí mas hoje o nosso vídeo vai ser sobre comentários comentários de inscritos então já começa a se inscrever compartilhar comentar para que possa eu possa trazer mais conteúdos assim como desses esses comentários que eu vou trazer para vocês agora que é de um inscrito ele comentou deu uma sugestão uma crítica construtiva entendi assim porém importante demais para o nosso canal agradeço só que ele não posso não vou expressar o nome dele aqui porque ele só é só abreviado aqui RFR então deixa eu só dizer o que que ele disse para mim aqui nos comentários amigão eu acredito que a sua realidade é diferente de muitos que assistem seus vídeos beleza compreendo entendo a realidade de ninguém igual a da outra pessoa aí você tem seu emprego fixo além do empreendedorismo e a maioria das pessoas que assiste seus vídeos não tem renda então seria bom repensar em certas dicas como fazer curso tirar e não tirar não tirar um centavo da loja e etc pessoal eu agradeço demais agradeço demais esses comentários esses comentários aqui pessoal que faz com que a gente traga mais assuntos e assuntos de qualidade para vocês para é por isso que eu peço comentem comentem e até esse vídeo aqui que eu tô trazendo para vocês em relação a esse comentário do RFR eu agradeço a ele pelo comentário e espero que vocês também comentem em relação ao assunto que eu vou tratar com vocês em relação a esse comentário aqui não deixe de comentar e já convidando vocês que é daqui de São Luís que no dia 9 no dia 9 do 10 próximo sábado agora a nossa loja paraíso das rações tem o Instagram dela aqui embaixo tá convidando vocês para participar de uma ação dentro da nossa loja com promoção brinde sorteio descontos veterinário para você levar seu pet lá dia 9 do 10 a partir das 8 horas nós vamos estar com uma ação dentro da nossa loja então você é nosso convidado para vir aqui fazer presente conhecer a gente conhecer a nossa loja e sejam bem vindos pessoal então vamos lá para o assunto lá do RFR eu compreendo entendo entendi como uma crítica construtiva só que é RFR eu nunca nunca aqui no meu canal se você encontrar vídeo pode trazer que a gente vai dialogar é mandando recomendando você que quer empreender empreender no mercado pet não às vezes é um mercado que não é para todo mundo eu falo sobre empreendedorismo e no que eu empreendo não é que a pessoa tô dando uma recomendação esse mercado é bom você vai empreender você vai ganhar dinheiro eu sempre disse para vocês sempre mostrei aqui a realidade que até hoje minha loja fez um ano no dia 30 de setembro eu nunca tirei um salário da minha loja nem que seis cem reais e salários vai ter um salário de cem reais eu nunca tirei graças a Deus porque eu tenho meu emprego sim porque eu tenho meu emprego e porque eu penso para frente mas não é só no ramo físico numa loja de ração no pet shop é numa loja de roupa numa loja de autopeça que eu vou trazer empreendedorismo para você praticar aqui e fazer empreender é com uma loja física não pessoal o meio o dispositivo móvel ou o celular o celular que é o dispositivo móvel desculpem o computador é o notebook que você está me assistindo é uma é um mecanismo que você pode empreender mas sempre também já comentei para vocês que vocês podem antes de começar devem deve antes de começar eu vou empreender nesse nicho buscar conhecimento pessoal buscar informações para que vocês não se atrapalhem não se atrapalhem não se atrapalhem tem gente que chega para mim perguntar com tantos mil dá para mim investir eu peço eu nunca vou dizer que não nem que sim eu tenho que entender a realidade de cada um é muito relativo a realidade as realidades são diferentes nenhuma igual da outra então eu não vou dizer se ela dá não dá não a gente vai conversar achando a gente no privado aí que a gente vai conversar e dá umas orientações agora o que eu posso recomendar e orientar é você buscar conhecimento então eu sei como ele está como o rfr disse você tem seu emprego muita gente que vai empreender vai sair do mercado de trabalho não está empregado pessoal eu entendo tudo isso eu sei que a gente está vivendo uma situação difícil nosso país muita gente desempregado muita gente sem renda que procurando uma alternativa procurando empreender e foi essa dificuldade essa pandemia que fez com que a gente uma necessidade a minha esposa desempregada e fez com que a gente procurasse empreender alguma coisa e foi no ramo que eu amo fazer que é cuidar de animais quem assiste o que é ligado aí no começo dos nossos vídeos nosso canal do youtube é do instagram sítio paraíso vocês vê lá que eles animais são bem cuidados eu tiro do meu bolso para cuidar dos meus animais tem mercado tem não é todo dia mas acontece maquinário como eu estou comprando maquinário outras coisas do meu bolso para cuidar bem dos meus animais é uma fonte de renda é mas porém antes tem investimentos eu faço do meu bolso que eu gosto eu gosto de sítio eu gosto de terra gosto de animal gosto de cuidar bem se qual é como é bem eu vou procurar entender só técnica tudo isso eu vou procurar conhecimento então é rfr as pessoas que com você pediu que eu não orientar a recomendação em relação a nossos vídeos aqui dicas pessoal tem você pode empreender no mundo digital você pode empreender no mundo digital cria loja virtual hoje não necessidade de você ter uma loja virtual texto aqui em casa você pode conectar aí seu site sua plataforma direto com o fornecedor onde o fornecedor que vai mandar para o seu lojista tem os parceiros aí você se conecta com o parceiro magalu você se conecta com outras patentes para plataformas para você vender online é curso online vai empreender no que você tem domínio se especialize mais ainda leve curso leve faça vídeos tudo isso é forma de o dinheiro não vai vindo uma hora para outra não então longe disso não pensa em todo o colégio só você está um ano no mercado e não ganha dinheiro não não ganha com a minha loja ainda não que vocês vêem lá o investimento é graças a deus para futuramente eu poder tirar ter uma fonte de renda da minha pessoa hoje eu tenho tanto x da minha empresa mas também eu invisto no mercado digital tá aqui trazendo vídeos para vocês eu vendo pela internet tudo isso é o que eu quero dizer para vocês tem vários nichos nichos e mercado e formas de você fazer ganhar dinheiro empreender às vezes quem acessar eu vou sair do mercado de trabalho e para me empreender como é que eu vou ficar como é que eu vou me virar é só gestão 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 então não é preciso você a vou brigar com o chefe vou largar meu emprego e vou começar a empreender por conta própria começa empreender dentro do negócio dos outros onde você está trabalhando pessoal começa empreender lá aprenda a atender bem a levar uma informação o cliente do que paga seu salário isso vai facilitar muito você que vai empreender ou no mercado no meio digital ou numa loja física que você vai abrir seja lá qual for outra tem a questão no mercado de afiliados e você possa vender pode vender sem sem ter estoque sem sem ter grandes capitais de giro sem ter muito volume de dinheiro outra tráfego pago internet na internet aí no youtube tem inúmeros vídeos aí um atropelando outra e a concorrência enorme de tráfego pago vai se especializar vai buscar conhecimento onde nesse conhecimento vai buscar cliente pessoal se vocês observarem estudarem a minha região eu faço pesquisa de mercado na minha região eu tô no meio do centro comercial eu sou dos poucos não sei eu não conheço não conheço é empreendedor na onde eu tô inserido a minha loja está inserido que roda tráfego pago pessoal que roda tráfego pago talvez empreendedor que nem conheça que nem conheça que nem conheça então você que está me assistindo que ela não possa sair do meu emprego eu fico com medo tenho receio é vou ter um família para cuidar entendo isso também tudo isso entendo mas vai estudar sem você largar seu emprego você vai se especializar vai testando vai testando quando você apaga o tom sentindo pronto procure pequenos comerciantes para alavancar a venda deles aqui dali é uma forma de você empreender com seu computador com seu celular dá pra você rodar tráfego pago então rfr eu agradeço agradeço por pelo teu comentário eu poder trazer assunto relevante para quem está nos assistindo bem-vindo ao nosso canal recomendo nosso canal para mais pessoas você tiver assunto eduardo bogea eduardo meu nome é eduardo bogea pessoal é sítio paraíso é do empreendedor pessoal para fale sobre isso fala sobre aquilo nós estamos aqui para isso para ajudar vocês eu vou buscar eu vou testar eu sempre disse para você eu sempre tenho trago para vocês que a minha loja ela é o meu laboratório pessoal meu laboratório se eu encontrar uma ferramenta ou meio uma forma de eu conseguir aplicar dentro da minha loja eu vou testar vou testar vou mostrar o teste para vocês e vou dizer deu certo não deu certo não faça recomendo não recomendo vou dar sugestões não vou dizer para você fazer ou não fazer mas quem já empreende teste quem está empreendendo está começando agora eu tenho dinheiro disso que eu vou trazer sobre os vídeos aqui mais um vídeo pessoal estuda e sobre marketing digital pessoal marketing digital estudem estudem que é a concorrência ela tá tá na porta da gente tá do lado da gente então você tem que ter um diferencial o tráfego pago você vai conseguir se você se especializando buscando um conteúdo o é o nicho certo o grupo de pessoas certo que a gente chama persona no tráfego digital você vai atingir o público certo para mim para sua loja comprar online o que não tem loja física vai comprar online o que tentou a loja física trazer esse público para sua loja tudo isso tem inúmeras maneiras de você sem deixar seu emprego empreender também aqui como eu já disse mais uma vez fazer vídeos abro uma página no instagram leve conteúdo lá pessoal daqui uns dias aparece aparece é pessoas querendo patrocinar você quem quiser patrocinar a gente seja bem-vindo nosso canal hoje ela é pequena hoje ela é pequena já tô trabalhando bastante tempo tenho certeza que vai crescer quando tiver a pessoa só acredita a gente quando tiver com 20 mil 30 mil 50 mil inscritos vai querer tirar proveito patrocinar o canal querer a vou patrocinar um vídeo teu pessoal oportunidade agora oportunidade agora o canal muitas pessoas que empreendem que pode comprar o seu produto tá me assistindo você que quer empreender o que é patrocinar já tá aqui nós estamos de portas abertas para negociar eu levar o seu nome no nosso canal que eu tenho certeza que você vai com certeza vai fazer vendas então não vou me prolongar espero que através vocês comentem sobre esse vídeo que vocês acham sobre o comentário aí a o a crítica construtiva viu eu agradeço pelo comentário que ele fez o rfr lá sobre nossos vídeos mas pessoal não deixe de estudar não deixe de querer liga o estágio aí pra você querer ser dono do próprio negócio de vocês não importa qual seja a plataforma qual seja o local físico que você vai empreender porém como eu sei isso aí eu vou recomendar isso recomendo estudem busque conhecimento busca informação busque pessoas que possam ajudar tem outras ferramentas que você pode quem vai começar tem o site do sebrae pessoal site do sebrae aí eu tô fazendo alguns cursos recomendo pra vocês tem um feedback muito bom retorno muito bom conhecimento imenso que vai ajudar bastante vocês então não vou me prolongar só quero agradecer a quem ficou até o final do vídeo que possa comentar posso recomendar o nosso vídeo aí para as pessoas que querem empreender obrigado por quem faz com os comentários para que a gente possa trazer novos conteúdos e até a próxima